A gente está de volta para falar do Festival Imedne Brasil, que tem o apoio do SBT Interior. Nesse fim de semana teve disputa na capital paulista. Nos bastidores até tinha lanchinho, mas a maioria não queria comer não. E sim, repassar a apresentação, fazer os últimos ajustes ou buscar a concentração da forma que achava melhor. Tento me concentrar, porque senão eu fico muito nervosa e aí não dá certo. Rolou até uma palhinha da apresentação nos camarins. São cinco semifinais. Em cada semifinal nós escolhemos dois solistas ou bandas e vão para a final. Então são dez no total. E para acompanhar mais essa semifinal, nós do SBT Interior viemos sim até São Paulo. Dá uma olhada, a galera está aqui, prontinha na expectativa que daqui a pouco começa. E não é só a galera que fica por aqui não, viu? Os jurados também estão aqui. Porque aqui eles ficam bem de frente para o palco que já está aqui preparado para julgar todos os detalhes das bandas que se apresentam hoje. E os jurados tiveram trabalho, afinal a diversidade de ritmos entre as dez apresentações foi grande. Com variações do rock... A UMPB... A UMPB... Ou ainda, voz e violão com músicas autorais. É, o pessoal caprichou. Apresentações encerradas, hora de anunciar mais dois classificados para a grande final. E a noite foi dos instrumentais da banda Stratos Luna de São Paulo. A gente ensaiou bastante para isso mesmo, conseguimos atingir nosso objetivo. E do Guilherme Monteiro de Mauá. Fiquei muito feliz, muito gratificante. E agora vai se empenhar mais ainda para ganhar essa final. Com certeza, vou participar e se divertir muito lá na final. É. Muita gente de talento e é muito legal esse projeto que a gente está acompanhando e apoiando pelo segundo ano seguido. Olha só, a próxima semifinal será realizada na cidade de São Carlos já no próximo fim de semana. E claro, você que está em casa acompanha tudo, tudo, tudo aqui no nosso SBT Interior e também no SBT Interior.com, nosso portal de notícias. E lá você revê tudo o que nós mostramos na edição de hoje aqui do nosso jornal. Combinado, pessoal?